Alô meu parceiro Carlinhos, Magnata, tamo junto hein! Ô que canção meu rei! O nome da canção é Burguesinha! Vamos lá! Então procura outro burguesinho Que teve carro luxo em piscina Então procura outro burguesinho Que sempre, sempre vai ser minha cena Então procura outro burguesinho Que teve carro luxo em piscina Então procura outro burguesinho Que sempre, sempre vai ser minha cena Então vai Sobrou dois telomarren Lado moderno assim Olhando em abatamento A ostentação que não tem fim Eu moro no meio do bando Lado é minha paixão A ostentação que serve de carro Mas pra ela canta não Então procura outro burguesinho Ai, 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 ai Que teve carro luxo em piscina Então vai Então procura outro burguesinho Ai, 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 ai Que sempre, sempre vai ser minha cena Então vai Então procura outro burguesinho Ai, 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 ai Que teve carro luxo em piscina Então vai Então procura outro burguesinho Ai, 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 ai Que sempre, sempre vai ser minha cena Então vai Ai, 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 ai Quebra-loga o pinho da hoa É Pra rogar o pinho da hoa Legenda por Sônia Ruberti